Bem-vindos ao Espaço Estudo. Vamos concluir agora a prova de matemática para o acesso ao sexto ano do Colégio Pedro II. Uma prova aplicada em 2016 para matrícula em 2017. Esta é a questão 20 do concurso de acesso a um quesino fundamental 2. Não se esqueça de manter o ciclo virtuoso do YouTube, curtir o vídeo, inscrever-se no canal, notificações ativadas e compartilhar. Temos aqui uma imagem de uma equipe do Pedro II que esteve na Índia em uma competição sobre ciências. É uma coisa que nos dá orgulho. Eu fui aluno do Pedro II 40 anos atrás. Vi diversas notícias de que o colégio estava caindo de nível, caindo de padrão. Não sei como está hoje em dia, mas estou sempre torcendo para a melhoria contínua do ensino público e privado no Brasil, do ensino como um todo. E o Colégio Pedro II tem uma posição de muito carinho nas minhas memórias. Bom, vamos à questão número 20. Essa questão inicia-se apresentando o emblema que todo aluno carrega no seu uniforme do Pedro II. E fala que foi feita uma imagem, uma fotografia, utilizando 12 emblemas acumulados ao longo dos anos de escola. E preparou a foto. Pode ver aqui, começando aqui. Primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e depois três anos de ensino médio, que são as estrelinhas. Ok? Bom, então, isso aqui é apenas uma introdução, tem apenas uma informação aqui. E não se esqueça, se você não fez essa questão ainda, para agora o vídeo, olha a questão, faça a questão, tente resolver sozinho. Só depois você volta aqui para acompanhar uma solução. Ok? Em todas as questões, você precisa destacar os comandos da questão e precisa destacar os dados para a solução da questão. Ok? Então, aqui nós temos apenas um dado, que são 12 emblemas e explica-se a foto tirada. Aqui, agora, passa-se por uma apresentação geométrica dessas mesmas informações. Você vai ver aqui, a imagem da esquerda, a figura da esquerda, mostra o emblema numa malha quadriculada. Eu vi isso já algumas vezes nas provas do Pedro II. É quase que uma questão de psicotécnico, porque não é tanto assim de matemática, mas sim de você olhar, conseguir entender a questão e achar um caminho. Então, uma malha quadriculada, em que cada quadrado equivale a uma unidade de área. Ok? Então, vamos lá. Se são quadrados, os dois lados são iguais, para ter uma unidade de área, então, cada quadradinho tem que ter lado 1. Então, nós temos 1 por 1, teremos uma unidade de área, ou seja, qualquer coisa. 1 centímetro, 1 polegada, 1 decímetro quadrado. 1 polegada quadrada, 1 decímetro quadrado, 1 centímetro quadrado, pode ser qualquer unidade aqui, porque não foi definida aqui. E foi feita, então, a formação circular para a foto. Bom, o que nós temos que ver aqui? Lembrar que, se eu tenho uma figura qualquer, se eu faço uma divisão em duas partes simétricas, a área é a metade da área original. Então, exemplo, qualquer retângulo, seja qual for a área dele, se você o divide em duas partes iguais, por exemplo, através de uma diagonal, cada área dessas tem metade da área do original. Numa questão de prova, nós precisamos, ao máximo possível, economizar o tempo para as questões mais difíceis. Então, eu vou utilizar aqui duas cores, para deixar a coisa mais clara. Vamos colocar aqui um verde. Então, nós temos que encontrar retângulos aqui. Você tem que encontrar retângulos que estejam completos, e encontrar retângulos que estejam apenas divididos ao meio. Então, nós temos aqui, claramente, vou passar aqui por dentro da linha, para ficar mais visível. Olha, nós temos um grande retângulo aqui. Opa! Temos aqui um grande retângulo. E que área é essa aqui? Nós temos um, dois, três, quatro. E aqui nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ok, seis vezes quatro, isso aqui implica que a área é de vinte e quatro unidades de área, nesse retângulo central aqui, ok? Agora, vamos mudar de cor, e vamos para os retângulos laterais. Veja esse aqui, vou mudar um pouquinho a linha. Veja esse aqui. Três unidades de área, dividido ao meio. Aqui. Então, vamos botar aqui, três. Aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis unidades de área. E aqui. Uma, duas. Isso aqui me dá 11 unidades de área. Bom, é este retângulo, este retângulo e este retângulo circundam o retângulo central. Obviamente, como é uma imagem simétrica, do lado de cá, eu vou ter a mesma quantidade. Então, vamos multiplicar isso aqui por dois. Temos vinte e duas unidades de área. Somando com, assim, essas vinte e duas unidades de área, como elas são diagonais, como eu coloquei aqui, eu vou dividir por dois. Esse multiplicar por dois foi simplesmente para repetir. Toda essa imagem que está aqui, vamos novamente pegar outra cor. Esses três retângulos que estão aqui, eles estão do lado de cá também. Então, esse primeiro multiplicar por dois é simplesmente para eu ter os dois lados contabilizados. Como eles são divididos ao meio, então, eu divido por dois. Volto a ter onze unidades de área. Então, esse vinte e quatro com esse onze, eu terei trinta e cinco unidades de área dentro de um emblema. Mas, a foto foi feita com doze. Nós vimos isso na tela anterior. Doze. Então, eu terei doze vezes trinta e cinco. Só que, é preciso prestar atenção a isso aqui. Na foto, cada emblema teve a área reduzida a um quarto. Vocês precisam destacar os comandos da questão. Já vou lhe mostrar o porquê. Então, você vai multiplicar por um quarto. O que nós temos aqui? Você vai simplificar isso aqui. Vai ficar três. Então, três vezes cinco, quinze. Vai um, três vezes três, nove. E um, dez. Cento e cinco. Achou. Está aqui. Marcou. O gabarito está em amarelo. Você acertou. Por que é importantíssimo ler com atenção e destacar isso aqui? Porque se você não prestar atenção de que a foto é menor do que o emblema e que foi reduzido a um quarto, você não vai fazer essa divisão aqui. Aí, o que você vai encontrar? Se você fizer doze vezes trinta e cinco, você vai encontrar quatro vezes isso aqui. Porque foi justamente esse fator. Quatro. Você vai encontrar quatrocentos e vinte. que, ó, está aqui. Olha a armadilha aqui, ó. Para quem não prestou atenção, não destacou este comando da questão. Então, você precisa ter muita atenção aos comandos da questão. Porque, às vezes, são colocadas armadilhas que são com qual objetivo? Testar a sua atenção, o seu cuidado ao ler e resolver a questão, ok? Muito obrigado. Agora vamos para o tradicional encerramento dos vídeos, em que eu coloco a bandeira e alguns links para outras playlists ou vídeos de importância para vocês. Lembrando que a nossa bandeira é sem partido. Ela é de todos nós, sem exclusão de ninguém, desde 19 de novembro de 1889, ok? Muito obrigado. Até o próximo vídeo.